Ah, que isso cara? Ah, não acredito mano Vamos lá velho, vai se fuder Que isso cara Mano, eu tava ganhando Virada mano Qual foi velho Não acredito Ah mano, tá lagado demais Ah mano, não tem como jogar lagado Ah, não tem como jogar lagado Não tem como Internet de merda Ah, a criatividade tá ruim Se fuder Mas forte de todos está aqui Aquele casa com uma turma do bala Com o baco e coloca até mesmo o Goku Pra dormir Atrasaram meu lanche Você já sabe meu nome Chode! Chode! Fá! Ah! Até no lag! É até no lag porra! O que é isso, cara? O que é isso, o que é isso? O cara é muito ruim, né? Sou muito bom antes de ir sofrer. O que é isso? 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 Não, 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 não Não, não né Com a mão! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.